É um tema que está no meu terceiro disco Terceiro? Terceiro disco, não, quarto disco Um disco cantado em inglês que se chama Bittersweet E eu já queria escrever, antes de chegar a este Coração na Boca Já há algum tempo queria escrever Em português E tinha algumas coisas guardadas na gaveta E tinha esta letra deste beija-flor Que acabou por não sair No disco anterior ao Coração na Boca E que frustrago hoje O Coração na Boca Espinho, riso e tom Vem aos pés De uma canção Que acaba e vão E vem Sobre mim Nasce um jardim A rosa molda a sua cor Até ao fim Cravo a fundo Fino olhar Mudo despertar Diz-me espalho Só de quem De mais Ninguém Dança ao redor Pete a fundo A rosa molda a sua cor Até ao fim A rosa molda a sua cor A rosa molda a sua cor Cravo a sua cor Cravo a fundo Coração na Boca Mudo despertar A rosa molda a sua cor Até ao fim A rosa molda a sua cor A rosa molda a sua cor A rosa molda a sua cor A rosa molda a sua cor